Dica rápida pra você entender a diferença entre fazer elevação frontal supinada ou pronada. E a diferença é muito simples. Eu já mostrei em outros vídeos, quando você faz essa rotação aqui, ó, do antebraço pra supinada ou pronada, o que vai mudar, ó, é o seu bíceps e o antebraço. Mas, pro seu ombro, você não vai fazer só a rotação com o antebraço. Você acaba girando, ó, o braço inteiro. Então, quando eu faço supinada, ó, repara que o meu cotovelo apontou pra baixo. Quando eu faço pronada, meu cotovelo tá apontando pra fora. Basicamente, na supinada, eu vou ter mais ênfase na porção frontal do ombro. E quando eu faço na posição pronada, eu vou ter mais ênfase na frontal com lateral. Então, se eu quero trabalhar mais a porção frontal, é mais interessante eu fazer desse jeito aqui. Ah, Vitão, mas por que que desse jeito o meu braço também dói, o meu bíceps dói? Porque o bíceps também faz essa função e aqui, ó, ele tá servindo de estabilizador. Se ele não tiver contraído aqui, o seu braço vai tender a ir pra frente, né? Vai tender a despencar. Então, o bíceps, ele tá como estabilizador e o ombro tá fazendo a função de flexão. Então, sim, vai ficar um pouco mais difícil porque você vai sentir o seu bíceps, mas você vai conseguir direcionar mais pro frontal de ombro. Então, se você já fez elevação lateral, já fez exercício pra lateral do ombro, faz supinado, mesmo que você baixar um pouco a carga, e deixa a tensão pra parte frontal do ombro. Conseguiu entender? Testa e depois você me fala se você não vai sentir mais o ombro, beleza? Não esquece, curte o vídeo e se inscreve. E aí E aí E aí E aí